Música Sanfona do Povo Estamos de volta ao programa Sanfona do Povo Com muita música, boa, muito forró E agora nós temos a cultura nordestina Meus amigos, poeta Rosa Neto e Judivan Macedo Tocando sua viola e cantando poesia Aqui no programa Sanfona do Povo Com vocês, Rosa Neto e Judivan Macedo A TV Metrópole veio pra divulgar a cultura Da Fundação Pós-Sidônio, que é uma ótima figura E no programa do Rocha, esse aqui é rocha pura Daqui a dois, a três anos, pouca gente lhe segura Música É uma beleza pura, o povo todo adivinha Se é sanfona do povo, a safona também é minha O povo afasta o sofá e começa numa dancinha Começa no meio da sala, vai para lá na cozinha A sanfona não é minha, mas sanfona me consola Aquele que é professor, vive dentro da escola E quem é um jogador, vai correndo atrás de bola Eu aqui sem sofrimento, hoje faço casamento Da sanfona e da viola A sanfona e a viola, eu acho coisas agradáveis Eu acho também que o povo acha as duas coisas suaves Que a sanfona e a viola, objetos inseparáveis Viola com notas graves, eu galgando a minha fama Por isso que eu vim aqui, que tem gente que eu ama E caldo quer gente boa, o que eu disser não reclama Também vim falar um pouco, um pouco do meu programa É seu e é meu programa, já tem mais de mil fã Começa todo domingo, sete horas da manhã A gente da cantoria vai levando só a chão Por isso é que a cada dia multiplicamos o fã O meu nome é Judivan E outra coisa eu não confundo Vou forçando o meu juízo E faço resenho um segundo Eu puxo o resto da mente E meto a cara no mundo Em menos de um segundo Pode vir de lá pra cá Cláudio Rocha e a sofona Pega é para rochar Quando chega o sofoneiro Que começa a tocar Quatorze horas no sábado A coisa pra começar E Cláudio Rocha grita logo Menino, vamos rochar Eu nasci e fui pra cantar No repente eu me garanto Falo em terra e falo em céu Falo em diabo e falo em santo Do chão pra baixo Der légua e do chão pra cima Outro tanto Por isso é que me garanto A gente é sem aperreio Hoje aqui no Cláudio Rocha Não vou fazer papel feio O filho dali é quem diz Que também não tem receio Luz de cima, chão embaixo E nós dois cantando no meio Beleza Sanfoneiro de primeira qualidade Meu amigo Judy, vamos a cedo Obrigado pela sua presença Nesse sábado maravilhoso A hora dessa era pra você estar trabalhando, né? E veio difundir a cultura nordestina, né? A poesia, a viola, a cantoria, né? Eu não posso deixar de atender um pedido seu, né? Um pedido meu? Um pedido seu é uma ordem Ô rapaz, coisa boa Então vamos ficar aqui até as sete da noite Cantando poesia Depois de terminar o programa A gente senta aqui E faz um show de viola, né? Com certeza Meu amigo poeta Rosa Neto Obrigado pela sua presença Maravilhas A satisfação aqui é minha Agora eu tava vendo aqui uma coisa No teu cenário aqui, no teu palco Eu chamei o Patativa Eu tirei ele da cova pra ele ir pra lá Como é que ele dizia? Aí enterrei o homem de novo Você foi buscar, votou ali Oi Patativa e Luiz Gonzaga Tem que estar acompanhando eles, né? Não, tem que estar acompanhando Porque São eternos a poesia, né? O seu cenário tá maravilhoso Tá lindo o cenário Desculpa aí, Rosa Neto Não É, só você pecou numa coisa O que foi? Eu teria colocado Sivuca ali E Luiz Gonzaga aqui atrás Mas Luiz Gonzaga tem aí atrás É porque você não viu É uma caricatura do Luiz Gonzaga Mas o Sivuca eu vou colocar Eu vou colocar o Sivuca Que merece demais Aí completou, né? Mas tem Eu também preciso aqui colocar Jaxo Pandeiro, né? Jaxo Pandeiro tem aqui não Tem, tem Dominguinhos Banda de Epífano, né? Tem Luiz Gonzaga E eu vou trazer o Que você pediu aí Sivuca e Jaxo Pandeiro Você tem bom gosto, né? Você sabia que Sim Você sabia que Luiz Gonzaga era poeta? Sim Luiz Gonzaga era tudo Ele tava parado no sinal Aí chegou um menino pedindo Eu acho que foi no Rio de Janeiro Aí chegou um menino pedindo esmola Sim Aí disse Ei, não sabia nem que era ele não Disse Me deu a esmolinha Que é melhor pedido que eu roubar Aí disse Você só sabe fazer essas duas coisas Tem outras coisas pra fazer, né? É Meu amigo Eu vou explorar vocês agora Eu queria uma poesia Dá Uma canção Beleza Dá na hora, vamos lá Você começa, Rosa Neto Na hora, vamos lá Mas antes disso Vamos falar do programa? Vamos Cultura Sem Fronteira Fala um pouco aí do programa Cultura Sem Fronteira Que já começou aqui Tá com duas semanas Três semanas, né? Aqui na TV Metrópole Fala um pouco Isso, é Hoje são 30 já, né? Hoje são 30, né? 30, é 30 Errei nada É certinho Não é data, não Amanhã é o terceiro programa E amanhã É o nosso terceiro programa Cultura Sem Fronteira Que começamos, né? E estamos na terceira edição E a gente está satisfeito Porque o programa está realmente pegando O pessoal está comentando A gente Você já sabe como é que é Que você está com mais tempo Tem uma longa caminhada já aqui Já sabe como é que é os comentários E quando o programa é bom O povo te vê na rua Ei, rapaz, o programa está bom demais Parabéns Isso é bom demais Isso é gratificante, hein? A gente só tem que A gente veio para somar E a gente tem que agradecer a direção Meu amigo Posto Doni, né? O proprietário O Pompom Os diretores dessa casa E a todos os nossos telespectadores Principalmente Que são adeptos da viola E da coisa boa do Nordeste Pronto A gente fala mais um pouco Daqui a pouco mais um Do programa Sem Fronteira Da Cultura Sem Fronteira Agora eu queria uma canção Agora, apaixonada? Deputada pelo poeta Rosa Neto Está apaixonada, é tocada Aquelas que mexem o coração E a gente se apaixona Vamos lá Faça o teu nome No programa Sem Fronteira do Povo Você tem me feito milhares de acusações Eu não E sem aos pouquinhos Chegando no meu pensamento Fereu minha alba E bricou com os meus sentimentos Não viu que a vida da gente Foi se transformando Trancou-se e não quis dar ouvidos Para as minhas verdades Deixou-se e não pensou em mim Agora que não tem mais volta Está tudo acabado Que pena Que pena mas foi você mesma Que escolheu assim A gente tentou Não deu certo Insiste pra quê? Melhor é o meu coração Desistir de você A gente tentou Não deu certo Insiste pra quê? Melhor é o meu coração Desistir de você Você ouviu tantas pessoas Mas não quis me ouvir Lembrou-se de lembrar de todos Mas não se lembrou Que a vítima no caso Não era você Era eu Que os críticos sorriram Na hora que a gente chorou O tempo dá voltas e voltas Na vida da gente Nem tudo que às vezes parece É realidade Espero que numa das voltas Do tempo você Consiga entender Que fui eu Aquele amor de verdade A gente tentou Não deu certo Insiste pra quê? Melhor é o meu coração Desistir de você A gente tentou Não deu certo Insiste pra quê? Melhor é o meu coração Desistir de você Melhor é o meu coração Desistir de você Melhor é o meu coração Desistir de você Coisa boa Rapaz A música, a cantoria, a canção Mexe com a gente A gente já lembra o passado Nosso interior É coisa boa É bom Vocês são aqui de Fortaleza? Vocês são de qual cidade? Você? Diz ele que é paraibano Eu sou da Paraíba Você é da Paraíba Ele é paraibano, né? Eu sou Eu tenho no naval Mas vocês são São rão do peixe hoje Mas eu fui malcriado Aqui em Fortaleza mesmo Foi, né? Vocês são só amigos Ou casados os dois aí? Não, não É intrigado É intrigado, é? Sanga-fogo Sanga-fogo Fala, fala, Judivan Eu sou filho de Coremas Na Paraíba Terra de Chaolin Terra de Chaolin Oh, saudade do Chaolin E moro aqui há 30 anos Aqui em Fortaleza Meus filhos são cearense, né? Aham Eu gosto de cearense Como é que é o Matuto do Nordeste Sendo famoso no programa de televisão Agora vocês Cultura Sem Fronteira Como é que é? Rapaz Igual a mim Que é só o Matuto misturado com o Mazarop É aquele negócio, né? O cantador não tem muita vaidade Não tem essa frescura toda Eu sou aquele cara que Eu ando no meio da rua E o pessoal fica perguntando Você gosta muito de cangaceiro, né? Eu digo, pô, que Pelo seu Sua sandália Pelo seu O chapéu de curto também Mas sabia que você ia pra disfarçar Porque o cara que tem muito dinheiro Ele não anda muito arrumado Você é corredo maturo Ele anda em carro Carro simples Ele anda todo assim desbochado Né? Pra não demonstrar que tem dinheiro Que você tem muito dinheiro Eu tô sabendo Vai pensando Tem de 5 centavos e 10 centavos Mas a gente Deixa passar que a gente tem dinheiro, rapaz Não, 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 Rosa Neto Quando tu for pedir dinheiro emprestado Tu diz que eu também vou pedir dinheiro emprestado Agora é difícil Pode até pedir Agora é difícil sair, né? E a TV Metrópole tá de parabéns Trazer um programa na qualidade de vocês, né? Como de vocês Eu tenho participado Acompanhando a gravação de vocês Muito bom Parabéns Eu vi a gravação dessa semana Tá um espetáculo de programa Parabéns Poeta Rosa Neto Que apresenta E esse aqui Que faz o quadro O Júlio Ivan Macedo Faz um quadro dentro do programa Quem é? Você É, entrevistando os compositores Que são Eu costumo dizer Que são os donos Das matérias-primas Que são as composições, né? Certeza É, mudesta parte Eu fiz E faço parte desse quadro Porque eu sou compositor E tenho muitas músicas Com as bandas Com Masturice Com Leite Brasa O S. Safadão Gravou no segundo CD Já que você falou Em composição De bandas de forró É, canta uma música aí Dá pra sair? Uma capela De uma música de forró Que é sucesso? Não, é, tem sucesso Muito sucesso Porque, assim O compositor Você dá o tempo Ele faz Certo Certo Então, por exemplo Eu tenho uma música romântica Com Mala Sem Alça Mulher Sem Vergonha Agora, de todas as músicas Mulher Sem Mala Sem Alça Gravou no CD do ano passado É Sem Você Vai Cante aí pra nós Não, eu quero cantar uma Que eu mais gosto Só um pouquinho O César gravou Da Dinga V Gravou Eu tô fazendo agora Imitando o bloco de vocês Quem é você? Agora eu vou dizer Quem sou eu, né? Vai disso Viajando pelo pé da serra Venho enfrentar a guerra Onde a paz se esconde Perambulando Passei fome e sede Trago a minha rede Pra armar aonde Trago a poeira No meu mal cotó E a garganta dando nó Sem ter o que comer Vem enfrentar a poluição Porque no meu sertão Não dá mais pra viver Doutor, pro meu sertão A seca chegou Pode ser? Pode Vou pegar aqui o Quem tá na chuva é pra se moelar Sou bonito e afamado E ninguém quer casar comigo Eu sou um paraibano Tenho fama e dinheiro Sou bem um fazendeiro Sou bem um fazendeiro Tenho um cavalo cabano Tenho mar no oceano E nunca tem-me perigo Não temo a nenhum castigo Meu swingado é gostoso Eu sou bonito e famoso E ninguém quer casar comigo Quando eu chego no forró Quando eu chego no forró Que o Cláudio Rocha faz Eu chego pra dançar mais E pago tudo no salão só Chamo até a minha avó Pra dançar no seu abrigo Digo aqui não tem perigo Porque da festa eu sou gostoso Eu sou bonito e famoso E ninguém quer casar comigo Tenho dinheiro guardado Nos quatro bolsos da calça Não gosto de coisa falsa Sou um homem preparado Ando com muito cuidado Nunca tem-me a perigo Somente a verdade eu digo E nunca fui mentiroso Eu sou bonito e gostoso E ninguém quer casar comigo Eita, comigo Beleza, parabéns Rapaz, muito bom Obrigado, viu Júlio Ivan Obrigado você, poeta Você vê, né O que é o improviso, né É Às vezes não sai 100% Porque cantar de improviso Não pode sair 100% Mas tem umas coisas que saem É muito pouca gente Que tem essa capacidade De fazer esse improviso Como vocês fizeram Ah, se eu pudesse Meu pai era poeta Meu pai fazia Mas eu tô longe de ser poeta Por exemplo Nós tínhamos um cantador Que foi o maior Que passou no planeta Terra Cantando sentimento O nome dele era João Paraibano Ele morava em Afogados No Pernambuco Mas era filho de Princesa na Paraíba E ele tava em São Paulo Cantando E tinha uns vendedores De rede lá Bebendo uns E dizendo que ia pra Afogados Aí ele ouviu Quando ele começou a cantar Ele disse assim Vocês que vão pra Afogados Diga a minha esposa dela Que eu derramei Duas lágrimas Sentindo saudade dela Tive sede e bebi um E guardei a outra pra ela Legal, legal Ele tava uma vez Cantando no festival E caiu moto Porque quando a gente Vai pra o festival A gente não sabe o que é Que vai cantar não São quatro modalidades Assistilha, moto seto Moto decalce e o gênero final E o tema que caiu pra E tem mais uma coisa O apresentador Dá o tema da assistilha Aí quando rasgaram o envelope Aí o tema de João Paraibano É quem reside na cidade Tem muita coisa pra cantar Mas vai por onde ele foi Ele disse Quem reside na cidade Em vez em quando se aperta Que a conta de algo e luz Vem sempre na data certa E de graça só entra o vento Quando encontra a porta aberta Legal Parabéns, parabéns Meu amigo poeta Rosa Neto Quando você vai fazer uma cantoria Você tem várias pessoas citadas Olhando vocês, assistindo E muita gente dá mote, né? Dá Vocês ficam com medo assim De aparecer alguma coisa Que vocês vão errar Vão tremer a perna E não dá certo Vocês ficam com medo Ou já tá seguro Não tem mais medo de nada Eu fico com medo Porque tem uns cabos aí encheridos Tem uns cabos que gostam de poesia Vai preparado pra derrubar o cantador Não é isso? Eu vou derrubar ele hoje Eu vou derrubar ele hoje Tony Nunes mesmo tava na praia Eu contando uns versos lá Ele pegou e decorou uma frase Ele tava na praia E vinham passando dois cantadores Aí ele pegou os 50 reais E putou na mão assim e disse Vou lhe dar aqui um mote pra você cantar Eu vou lhe dar os 50 reais Aí o cantador disse Pode dar Aí ele disse assim Minha calça pegou fogo E ficou somente a cinza Aí o cabos tocou assim E disse Ai, pra Baixa da Ega E foi simbora Porque rima pra cinza É difícil Só se inventar Difícil Agora eu queria ouvir uma canção Interpretada por você Pra gente encerrar a nossa participação Foi maravilhoso Mas fala mais uma vez Um pouco do programa Cultura Sem Fronteiras Sim, o programa Eu chamo você de poeta Porque Cláudio Rocha é poeta Quem apresenta forró É poeta É Nem que não queira E é principalmente o apresentador Que improvisa como ele Ele improvisa como a gente improvisa Eu sou filho de poeta E com muito orgulho Nelson Rocha Não tem pra onde correr não Agora essa canção aqui Eu vou pedir pra você Você é meu pai Que já se foi Nelson Rocha E também é o posse-dôneo Peixoto O grande homem aqui da TV Metrópole Viu? Sim, mas ele estava falando do programa Vai, termina aí Sim, Cláudio Rocha O programa está um sucesso Um sucesso A gente agradece A toda A toda a população De Fortaleza De Calcaia, Fortaleza E região metropolitana Onde quer que vá o sinal Da TV Metrópole Porque é um sucesso total Eu estava lembrando O Rio de Vanda Estava falando de repente Aí o repentista Não perde o verso E mesmo que ele não seja tão Tem uns mais sábios Outros menos sábios Você sabe disso E às vezes a pessoa Pede o modo que a gente Fica um pouquinho arrochado Igual o pinto no ovo Para poder sair fora Mas tem que sair Aí um cara estava cantando No festival numa praça Aí o cara No tempo da queda Da bolsa de valores Como sempre a bolsa de valores Cai, né? Aí o cara gritou na plateia Ei, rapaz Faz aí um verso Da queda da bolsa Aí o cara O repentista ouviu, né? Aí ele diz A queda da bolsa Se agora Era o que ele pensou Na hora que ele tinha que fazer Aí ele fez assim Numa praça de Recife Fui tomar café com pão Viu uma mulher gritando Meu senhor Pega o ladrão Eu fui agarrar o cabo A bolsa caiu no chão Essa é a queda da bolsa Obrigado Mas saiu mesmo Saiu? Fala, Júlio Ivan Antes da canção Você fala sobre a canção E dá logo o telefone de contato O seu, né? E o do poeta Rosa Neto Para alguém quiser Se apresentar no programa, né? Deixa eu te contar Uma das pegadinhas De Pinto do Monteiro Que foi um grande cantador E Louro do Pajéu Louro do Pajéu Louro do Pajéu Batista era paraibano Morar no São José do Egito Mas muito poeta E eles dois eram da época, né? E eles eram os mais famosos E tinham sempre as pegadinhas Aí eles gostavam sempre De estar botando o outro Em precipício Aí o Louro disse assim Eu saí de Mossoró E fui até Guarabira De Guarabira a Penedo E de Penedo a Tabira E quando eu cheguei lá Comi o Mocotó de Traíra Aí o Pinto disse Para mim a maior mentira De Adão até Jacó De Jacó até Isaac De Isaac até Jó Que eu nunca vi na vida Traíra com o Mocotó Aí ele disse Pois eu saí de Caicó E fui até Guarabira Cheguei lá Tinha uma vaca Com apelido Traíra Comi o Mocotó de Ara Agora diga que é mentira Diga que é mentira Diga que é mentira O meu telefone É daqui do Ceará, né? Sim, vai, fala Vai passar aqui, ó É 999760301 Esse é o grande homem É Judivan Macedo Agora eu quero o telefone Do poeta Rosa Neto O meu 85 DDD 999240390 Não ligue a cobrar Senão não atende Não ligue a cobrar E deixa de conversa Você está me bromando Eu quero a minha canção Não daquelas Daquelas que você canta lá No estúdio, não Mas mais suave Porque esse horário não dá Você sabe disso, né? Do jeito que você canta aí Para mim está bom demais Tudo que vem da poesia Do sertão Eu adoro Vou cantar uma minha Que eu fiz A história do nordestino Eu gosto muito de compor Nessa praia aí Contando a verdade, né? Com certeza Com vocês, Judivan Macedo Doutor, eu deixei a roça Minha palhaça No meu rincão E atrás de uma vida boa Deixei a patroa Esperando o pão Já estou aqui Há dois anos Já fiz mil planos Para voltar Aqui perdi o sossego Atrás de emprego E sem arranjar A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar Lá pro meu rincão Doutor, aqui é diferente Do meu rincão Aonde eu morava Eu tinha galinha e galo Vaca e cavalo E nada faltava Uma roça de mandioca Feijão de corda E meio da estia Um bom cachorro de caça E uma cabaça Com água fria A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar Lá pro meu rincão Doutor, a cidade grande É uma ilusão Pra sobreviver Emprego é só pra doutor E o agricultor Só vem pra descer Mal sei escrever meu nome Aqui passei fome Dormi no chão Já chega de aventura Eu vou à procura Do meu rincão Saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar Lá pro meu rincão Hoje mesmo eu dou um jeito Com doutor prefeito Eu quero falar Pra fazer minha viagem Se uma passagem Ele pode dar Se ele agir de má fé Vou furir na pé Nesse estradão Isso eu garanto a vocês Que daqui a um mês Tô no meu rincão A saudade bate Humberto Bezerra Tá sentadinho ali O camarada que apoia O programa Cultura Sem Fronteiras Do meus amigos Júlio Ivan Macedo E também de Rosa Neto Obrigado Obrigado Humberto No palco Pra encerrar o nosso programa Eu tenho Como eu prometi pra você Latino Sun E Calu Calu e Latino Sun Acabou o programa Eu queria só agradecer Meu amigo Oswaldo Logo tô obrigado Pela sua presença Obrigado mais uma vez Lulu garantido Do forró garantido Vamos esperar A pandemia cair Pra gente botar Garantido pra cima Obrigado meu amigo Júlio Ivan Valdivan Balança os cabelos Assim vai Valdivan Meu amigo Jones Cavalcante Obrigado meu querido É sempre um prazer Claudio Satisfação grande Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Pro Tony Pereira Nosso presidente Lá do sindicato Sindicato dos radialistas Pronto Sindicato dos radialistas Sempre ligado Na nossa programação Forte abraço Obrigado Tony Um abraço pra vocês Seja bem vindo Muita sorte pra você E obrigado Pikachu Obrigado Latino Obrigado ao Josimar Obrigado aqui Ao meu amigo Calu E vamos encerrar o programa Eu queria agradecer Agora a técnica do programa Agradecer também O Wellington O Wellington Dançarino O Jefferson do áudio Meu amigo Darlan da Câmara O Ivan É Darlan da Técnica O Michel O Lucas O Gordinho Gostoso Agradecendo Mandar um abraço Alô para o postidônio O postidônio Peixoto Ao Erma Ao Pompom Ao Valdo Ao Décio Todo mundo que faz A TV Metrópole Obrigado a vocês E venha pra cá Todo mundo Vamos encerrar o programa Com um shotzinho gostoso Com Latino Sam E Calu O que é que tem? Pode ser o Luiz Gonzaga? Pode ser o que você quiser Ô rapaz Manda brasa pra nós Faz teu nome Programa Sanfona do Povo E até o próximo sábado Tchau 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 É Sanfona do Povo Sanfona do Povo Sanfona do Povo A minha voz A minha voz Você repare Feito cigarra Feito cigarra vazia É por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do Baião E aí Tchau 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 Tchau